Olá, eu sou a Rebeca Raquel. Olá, eu sou o Reginaldo Paixão. E no Jornal ADM de hoje nós vamos falar sobre essa brincadeira que está viralizando nas redes sociais. Horrível, né? O novo desafio vem ser chamado de brincadeira da rasteira ou roleta humana. Está viralizando em todo o país. Vem trazendo consequências irreparáveis, como paralisia, traumatismo croniano e até a morte. Uma brincadeira similar aconteceu no Rio Grande do Norte com Emanuele Medeiros, de 16 anos. Ela teve traumatismo croniano e não resistiu. Gente, isso é tão sério que médicos ortopedistas dizem que pode ser considerado homicídio. Pesado, né? O nosso objetivo é evitar que pessoas se machuquem, pois se trata de uma brincadeira que pode levar à morte seu amigo. E se é de mau gosto, não é brincadeira. Pule fora dessa e compartilhe essa ideia. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri